Nosso objetivo é captura de indivíduos foragidos, armas de fogo, droga, veículos roubados e algum delito que venha a ser visto por esta equipe, ok? De repente, uma moto passa pelo cruzamento em alta velocidade. Parou, parou. Vê o seu mão na cabeça. O rapaz está sem capacete. Ele é revistado. O abordado já tem ficha criminal. Ele até já foi preso pelos policiais. Está lá em casa, que só fui comprar um remédio BQ para minha filha, que está doente. A busca não trouxe nem dinheiro, maluco. Como é que comprou remédio, maluco? O Zé, como é que... O dinheiro caiu. Foi assim, não está nem furado. Facilita que eu saí que tu fugiu. Plaga de onda. Na consulta vem a confirmação. Carnegão, rapaz. E aí, você saiu quanto da cadeia, o senhor fugiu, não fugiu? O senhor fugiu, que o senhor foi preso esses dois dias. Caímos, a casa caímos. Fugitivo. É fugitivo, carnegão, pô. O fujão recebe voz de prisão e é algemado. Patrulhamento de rotina, abordagem de rotina, você pôde acompanhar aí e ver que foi uma abordagem simples, rotineira, isso aqui. Abordou ele porque o indivíduo passou rápido pela guarnição? Perfeitamente. Passou em... Mas é um velho conhecido de vocês? É, salientando que ele já era conhecido das guarnições e por conta disso foi feita a busca já, foi reconhecido logo na parada e questionado a presença dele na rua, tendo em vista que ele haveria sido preso anteriormente por outros delitos e tá muito recente pra ele na rua. Por conta disso foi feita a abordagem e constatado através dele mesmo a fuga dele da potência era a majorção. E agora ele vai ser reconduzido pro sistema prisional pra que lá eles façam os procedimentos cabíveis em relação a retenção do meio. E esse túnel que você fez lá no presídio? Fez com o que? Com as colheres. Com as colheres. Com as colheres. Você foi cavando da sua célula? Sim, senhor. E tampava como? Pra ninguém ver. Camuflado com cola. Cola com areia. Quantos metros tinha o túnel, né? Não, não sei. Não tive qual mais não. Mas foi longo o trajeto? Tá falando, tá falando. Sim, senhor. Foi. Quanto tempo demorou pra cavar? Seis meses. O indivíduo passou em alta velocidade em uma motocicleta sendo perseguido e constatado que o mesmo era fugitivo da penitenciária do estado.